E essa conta também vai precisar ser paga no ano que vem. O teto, a regra de ouro é manter o teto orçamentário como já foi proposto, por 20 anos inclusive, né? Não, a regra de ouro é outra. A regra de ouro é que você não pode tomar empréstimos para pagar despesas correntes. Você só pode tomar empréstimos para pagar investimento, obras públicas que vão dar retorno no futuro. Para pagar folha de pagamento, aluguel de prédios públicos, isso você não pode utilizar. Essa é a regra de ouro. O teto de gastos é que cada poder não pode gastar mais do que a inflação no ano subsequente. Perfeito. Essa é a regra do ano de 20 anos. Agora, com relação ao teto de gastos, está se falando em furar o teto de gastos, senão não vai ter jeito, aquela coisa toda. E hoje nós temos uma nota que o Banco Central afirma que se ocorrer isso vai aumentar a taxa de juros aqui no Brasil. E tem muitos, inclusive da oposição, Jair Bolsonaro, que dizem o seguinte, é humanamente impossível não furar o teto de gastos. Como que o DEM, você, por exemplo, que tem uma liderança, o MBL, eu não sei se falo que você é do DEM ou é do MBL, né? Porque para mim e para muitos as coisas não se confundem. Sim, não, sem dúvida não se confundem. Você tem o seu compromisso com o DEM, mas você é do MBL. Exatamente. O mamãe falei, o ator Duval, por exemplo, é do Patriota, mas é do MBL, acima de tudo. Tanto é verdade que, embora esteja um outro partido, o relacionamento de vocês e a campanha que se faz é em cima do que vocês defendem. Exatamente. Então, o MBL, o que diz sobre isso, sobre a possibilidade de furar o teto de gastos? É desastrosa, porque é justamente o que aconteceu na Argentina e na Venezuela. Você diminuir a credibilidade da sua moeda e a proposta do governo de dar calote em precatório, precatório já é um calote que o governo deu no cidadão, né? E que você dá um título para ele pegar no futuro. É a reincidência do calote. O Gustavo Franco que falou isso. É você dar o calote do calote, é você querer pegar dinheiro de precatório para pagar renda Brasil. Tirar dinheiro do Fundeb, também da educação básica, que no Brasil é subfinanciada, também é um desastre. Se tem um lugar que você não deve tirar dinheiro, é da educação básica. Para mim, inclusive, se fosse tirar do ensino superior, que tem um investimento quatro vezes maior do que do ensino básico, até poderia ser discutível essa proposta. Agora, no ensino básico, tirar dinheiro da primeira infância é realmente desastroso. Para além disso, o governo ainda manda uma reforma administrativa que não mexe onde deveria mexer para realmente a gente cumprir o teto de gastos e ter uma recuperação econômica, que é salário de deputado, de senador, de juiz, de promotor, de servidor público federal. O plano piloto de Brasília tem um IDH maior do que da Noruega, de 860. E é onde eu moro, é onde moram os juízes, onde moram os promotores, onde moram os ministros, onde mora o presidente da república e tudo isso. Você abriu mão do auxílio paletóquio? Na verdade, não existe auxílio paletóquio, existe auxílio mudança, né? Que é o salário a mais que você recebe quando você entra e quando você sai. O deputado não tem o auxílio paletó, né? Hã? O deputado. O deputado, né? E juízes, dependendo dos estados, aí tem tudo que acontece auxílio, né? Até estava contando com você aqui, contando para você aqui, antes da gente entrar no ar, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do município de São Paulo tem o salário esposa, né? Que é basicamente uma remuneração para o juiz que é casado e que mantém a esposa em casa, ele precisa ter um salário para a mulher, enfim. Como é que o juiz... O juiz que é casado, a mulher recebe um salário. Onde isso? Isso aqui no Estado de São Paulo, Tribunal de Contas. Mas baseando-se em que que ela... Você está brincando aqui? Não estou brincando, é sério. Mas baseando-se em que que ela recebe? Queria muito estar brincando. Mas baseando-se em que que ela recebe um salário? Baseando na lei. Mas não, mas qual a fundamentação? Por ser mulher de juiz? Por ser mulher de juiz. É? É exatamente isso. Tem algum juiz solteiro aqui, né? A fundamentação é essa e é absurdo. Só que ninguém tem coragem de tocar em privilégio do Judiciário do Ministério Público porque tem rabo preso. Exatamente. Esse é o grande problema. Algum deputado que vai falar, você vai mexer nesse vespeiro daí, eu vou levantar o papagaio. E aí o governo mandou a reforma administrativa. A capivara aqui, Suana. O governo mandou a reforma administrativa sem cortar esses privilégios, sem cortar supersalários, sem cortar a venda de férias e as férias de 60 dias, que para além dos supersalários, que em média os tribunais estaduais, aí tem salários de 40, 50 mil reais acima, já ilegais, já inconstitucionais, acima do teto constitucional. O governo também não corta férias nem nada disso para a elite, só mexe na base. E eu estou apresentando uma emenda justamente para incluir todos na reforma administrativa. Eu preciso de 171 assinaturas de deputados para apresentar uma emenda à PEC, para incluir deputado, senador, juiz, promotor, para acabar com férias de 60 dias, para acabar com o supersalário. Consegui já 110 assinaturas, ainda faltam mais 61 assinaturas que eu estou tentando coletar e tem muita ajuda espontânea e da população que está pressionando deputados aí pelos estados para assinar a emenda e incluí todos na reforma administrativa. Mas, voltando ao ponto inicial da sua pergunta, justamente para ter corte na carne e a gente poder cumprir o teto de gastos sem dar calote e sem aumentar juros. O que se questiona, muitas vezes, a gente vê o Tribunal de Contas da União, vê mesmo os parlamentares, o judiciário, o salário que eles ganham, na minha opinião, é um salário compatível com a função que as pessoas exercem. Deputado, por exemplo, eu acho que os peduricalhos é que exagero, os números de assessores, você tem verba para você ter sua sede no seu curral eleitoral, enfim, são muitos pluss que você acaba recebendo, que não tem muita explicação. E o que agrava mais a situação é que você acaba incorporando isso daí quando se aposenta ainda, né? Não tem muito sentido você incorporar o auxílio moradia quando você se aposenta, o deputado se aposenta. Não tem muito sentido... Concordo penamente contigo. Por exemplo, eu tenho a informação de que tem um procurador no Rio de Janeiro que se aposentou e incorporou. Ele tinha incorporado a sala dele auxílio creche e o filho tem 24 anos. Então, é algo grave que a maioria da população brasileira não sabe, não tem conhecimento disso. Perfeitamente. Como é que você vai incorporar um negócio desse? Eu concordo plenamente com você. Eu discordo de um ponto. Eu não acho que o salário seja merecido. Eu não acho que o salário num país pobre como o Brasil seja digno da função que o deputado federal ou que o promotor ou que o juiz exerce. Quanto ganha um promotor de justiça? É salário. Promotor de justiça, isso vai depender do Estado, mas em média ali os 30, 40 mil reais. Pela função que ele exerce, pelo conhecimento que ele tem, na iniciativa privada, lógico, tem que começar aquela coisa, mas um advogado ganha até mais do que isso. Não, não ganha. É incompatível. Eu acredito que... Mas tudo bem. São pontos fora da curva na iniciativa privada que recebem mais do que o setor público, mas na média, um advogado que sai da faculdade, um estudante de direito que sai da faculdade e vai advogar na advocacia privada, sai ganhando seus 4, 5 mil reais por mês. O cara que vai para o setor público já começa na carreira ganhando 25, 30. E essa é uma distorção que precisa ser corrigida. E é nisso que deveria focar a reforma administrativa. Você votou favorável à reforma previdenciária, Kim? Votei favorável à reforma previdenciária. E como que você deixou passar algumas distorções que nós vemos aí, que só afetou o trabalhador. Quem está pagando a conta com mudança, com sacrifício, inclusive, é o trabalhador. Que quando se aposenta, ele continua trabalhando, porque senão não vive. Daí que ele vai tentar muitos até fazer o pé de meia, né? Porque nós tivemos alterações para o setor público, para os militares, tivemos. Mas nada assim tão exagerado, tão penosamente danoso para essas funções. Eu discordo, eu acho o seguinte, eu concordo com você que os militares ficaram de fora e eu fui contra, né? Eu votei contra a reforma dos, a suposta reforma dos militares. Lembrando e reconhecendo que eles têm um sistema diferenciado dos militares no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Sim, 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 perfeitamente. Mas ainda assim, eu acho que existem distorções a serem corrigidas aqui. Concordo também que policiais federais ficaram de fora e deveriam ter ficado dentro da reforma previdenciária. Agora, juízes, promotores, deputados e senadores ficaram dentro da reforma previdenciária. Olha, primeiro que a gente acabou com a aposentadoria especial de parlamentares. Não existe mais o regime próprio de parlamentares que existia antes de aposentadoria integral. Hoje o deputado só pode se aposentar pelo INSS com teto de 5 mil, como todo mundo. Isso acho que foi um avanço grande na nossa legislação. Segundo que a idade também foi para os deputados, para os senadores, para os juízes, para os promotores, para a lista do funcionalismo público de 65 anos, que em média se aposentavam ali com 50, com 53, com 55. A média de idade de aposentadoria era puxada pelo funcionalismo público e nisso a gente equalizou. O trabalhador mais pobre nunca conseguia se aposentar por tempo de contribuição, porque ele não tinha estabilidade, não tinha emprego formal durante a vida toda. A maior parte da sua vida laboral passava no mercado informal e acabava se aposentando por idade, com um salário mínimo e pagando a aposentadoria do servidor público que se aposentava com menos idade. Agora, infelizmente, o Bolsonaro em si conseguiu tirar os policiais federais e os militares da reforma. com o meu voto contrário, mas daí eu sou um em 513 contra a máquina do governo federal.